Zero Cruzeiro, zero América de Teofilotoni. Enquanto o placar da rodada não vai mostrar nenhum gol do Mineirão, que pode sair agora com o Ceará. O toque! Gol! Do Cruzeiro! Anselmo Ramon! Com 41 minutos, bola do Ceará, o Anselmo Ramon chega dividindo. Olha aí mais uma vez. Ele toca com o pé direito, tirando do goleiro, fazendo um bonito gol o Anselmo Ramon. Já na pequena área, sai para comemorar. O Cruzeiro tanto pressionou, tanto insistiu. Uma hora a porta abriu, né? Um para o Cruzeiro, zero para o América de Teofilotoni. O Cruzeiro aparece bem agora no campo de ataque. O Everton pede pênalti e a arbitragem marca. Vai ser autorizado o Dagoberto. Vai para a bola o Dagoberto. Correu, bateu. Gol! De Dagoberto do Cruzeiro! Bateu firme o Dagoberto. Rasteiro. Tirando da jogada o Eladio. Comemora de novo o torcedor do Cruzeiro. O Eladio caiu para o lado esquerdo e a bola entrou no direito. O Dagoberto dá gol! É mais um do Cruzeiro, dois para o Cruzeiro, zero para o América de Teofilotoni. Começa com muita estrela o Dagoberto.